Rota um pouco pra mim, mano Tchau, cabelo Obrigado Tem cara vindo à direita Não escutei isso, tô louco, tô louco Hum, tá louco Tem coletinho aí? Tem coletinho, caraca É Pode levar o resto Tá louco, é Tá doida Vou pegar uma bala de Tô chapado Dos L Tô chapado 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 Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tô com bala de L Tô com bala de L Tinha duas balas só Acabei de pegar Tô chapado Tô chapado Tira o pé do chão Tira o pé do chão Tira o pé do chão Eu vou levar o portátil, galera. Tô com três coletinhos aqui, mano. Tem um coletinho aqui embaixo, caveira. Pega aqui. Acabei de pegar aqui. Aqui embaixo, caveira. Botei errado. Para o caminhão, hein, moleque. Achei mais bala de GL. Achei um jump. A gente que tá, moleque, não. Tá lá embaixo, no... negócio do... sub-fall ali, do chão. Penel de esgoto. Tem quatro coletinhos aqui, quem pode levar? Ah, tá. Tem o quê? Quatro coletinhos aqui. Ué, cadê? Caraca, deve ter pego. Não, não. O quê? Coletinho. Nem sei então, Ricardo. Cadê o Ricardo perdido? Achei, tá lá a entrada. Mano, a gente tem que sair daqui. A gente tá no meio do bagulho. Pelo lugar de tudo, cara. Vem o teu pé, mano. Achei o coletinho aqui. Peguei. Peguei. Tô com 10 certinho agora. Drop aí, cabelo. A bala de... 12... 12 não gera. Você pegou no caminho lá, galera? Peguei, peguei. Nice. Cuidado essa montanha aqui, ó. Eu tenho um jump, hein. Minha picareta tem um lápis, mano, na ponta, velho. Moreno, olha minha picareta. Vou lá, vamos lá. Oruho, louco. O Chapeado do Chapeado. É do carinha do... É do... É do... Diante. Chapado. 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 eu levei seis, maluco vamos dar uma segurada, vamos ver onde vai fechar ó, tem uma fenda aqui, vocês querem usar? não, vamos ver onde vai fechar não, vamos ver onde vai fechar primeiro deixei feita, pegando a árvore cuidado 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 tá na amarela aqui mesmo? pode ser mano amarela aqui, não vai desce logo aqui, vai foda, não ser ousado só porque tem baú na Zé Lutinha não tem baú nenhum de baú não lembra tem sim cara olha onde careca tá, cabrão você tá surpreso ainda? se mata ainda, cotoa eu não sabia que eu ia cair caraca vim a moita aqui deixa eu ver ele caralho meu Deus do céu cada uma coisa mas tu não vai perder o coletivo que maldade ele fez com você essa dai é só porque tu fica longe entendeu só porque tu fica longe sai ah não velho tá na minha cabeça velho cocôzinho do botico do miguel sai cocôzinho do botico do miguel sai cocôzinho do botico do miguel Para, 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 pelo amor de Deus. Esses caras estão em torres não. Estão em torres. Estão em torres. Que treta. Ficaram atrás da gente, ficaram atrás da gente no bosque. É verdade, eles estão usando uma parada agora. É verdade, é verdade, é verdade. Eu vou com você aqui, cabelo. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te cago. Airdrop aqui. Nossa, em cima, cabelo. A. Um. Fechando airdrop. Mano, vocês têm material, velho. Nossa, eu estou com 75 de material. Estou muito idiota. Parece um cabelão, velho. Olha os caras voando. Tem os caras voando aqui. Aqui? Olha, tem cara que está ali atrás da gente no 30. Na casinha lá, naquele lugar que eu tinha amassado. Eles estão na rua ali. Eu estou com um... Fortátil ou qualquer coisa. Eu já ataco ali essa praga. E a gente... Fá, aberto. Atrás de novo, atrás de novo. Atrás de novo, atrás de novo. Tem trap, velho? Deu. Eu tenho duas. Solta os traps aí, mano. Eu acho que eles vão dar drop, velho. Tá na nossa direita aqui, hein. Nossa direita aqui, hein. Não tem cara aqui, velho. Estou com muita bala, estou ficando bala ali. Droga! Não tem cara aqui embaixo, olha. Não tem cara aí, velho. Que cara aqui embaixo, olha. Abaixo da gente? Tá desprotegido? Ué? Eu nem tô com muita dente. Anão velho. Olha só, aqui embaixo. Abaixo da gente? Eu nem acho que eu bobo. Olha só. O que é legal, velho. O que é legal? Eles vão ter que vir pra cá hein. Relax, relax, é nóis e esse cara é da direita. Ó, os daqui da direita, mano, são muito cotopo. Dei dois tiros, tirei 50 do colete. Eu tenho um jump, mano. A gente tá safe, mano, pra que adianta? Tô ruxando, tô ruxando, tô ruxando. Tô embaixo da gente, mano. Relax. Boa. O final é da direita aqui, velho. Tem um dual drop, tem um dual drop. Ah, essa é nossa, mano. Acertei, acertei. Matei. Tá na vida, tá na vida. Tá na vida. O cara subiu. O cara subiu. Tá onde? Tá onde? Eles matem um aqui embaixo, mano. Embaixo da escada aí. Ele? Sozinho ele, tá sozinho o cara aí, mano Embaixo, cara Tá aqui? É, tá encostado na nossa baga aí Fica aqui, caveiro Fica só esperando Vem focar, velho, fica longe não O cara tá um teletão ali, ó Cuidado, não se esqueçam O cara cai só de entrar, ele tá desse cara aí Caiu mais drops bem, quer dizer Cadê ele, mano? Ele tá onde, esse macaco? Ele entrou aqui, careca? Não, tá embaixo da escada, não sei se ele entrou não, cabrião Fala que eu matei um cara, mano Eu matei um cara embaixo da escada e eu tô sumindo Fala que a mulher dele, a roupa do que? Todo menino lá Cuidado do que? Embaixo da escada ele tava, cabrião Mata esse cara Escadinho aqui embaixo Não sei, embaixo escadinho aqui embaixo pra você Não, então, eu procurei esse cara, mas eles estão fora, mano Ficadinho Ficadinho Tu que tava com P90, Ricardo? É Tentar achar esse cotoco, velho Ele tá andando, é tu? Tá andando, cabelo? Olha, ele tá andando Olha o cara de escadinho Olha o cara de escadinho Mas, eu... botei o, 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 o Jon P amper aqui, mano Pareço dessa montanha aqui, ó Tenta, vem aqui, cabrilo Tenta, vem aqui Fiquei cabelo, não injetou Fica ai, te separa, não tem problema não Nossa, usou o jump Dois em tu, cabelo Devo lá eles Matei um, matei um Eu to sem material em cabelo Cuidado Ele ta rilando Puxa não, puxa um, puxa um Matei, nossa tem mais um Aquela biliria de corvo Vai lá na base vai Ta onde? Não sei Não sei Não sei Mas ela tava lá, mano Ela deve ta por aqui Tô andando com o boss do Coromão Tô andando com o boss do Coromão Tchau 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 Tchau